Boa tarde. Já está com tudo aí, se não vai, se não está falando. Tá. Eu vou pedir desculpas para vocês por duas coisas que eu fiz. Deixa eu pegar aqui, então, vamos só apresentar aqui. A Ana Calícia, a minha chave doutorada da USP, vai continuar aí com a nossa sessão, com a dupla do barulho e um novo enquadramento, chanchada, teatro, civil e quadrinhos. Obrigada. Estou um pouco ansiosa, já estou operando aqui para o meu conto. Bom, uma coisa que eu vou fazer aqui, são duas coisas. Eu fui incluindo as imagens desse momento e elas foram, à medida que eu ia inserir em cada uma delas, elas foram um dano de sentido, tá? Então, cada uma delas eu vou ter que fazer o caleidoscópio e brincando com ela, virando aqui um sentido anti-horário, um horário, vamos ver como é que vai estar. Não é? Então, já vou fazer isso aqui no primeiro. Pronto. E a outra coisa que eu me desculpo com vocês é que eu me esqueci totalmente de colocar um cartazinho com o meu conto na minha apresentação. Mas eu sou a Ana Carice, o meu trabalho é um plano do barulho, um novo enquadramento, chanchada, teatro, cinema e quadrinhos. Temos aí 20 minutos para essa apresentação, que eu vou tentar aqui fazer, né? Porque às vezes a gente vai colocando coisas e não sabe se vai dar tempo, mas é isso, né? Nas páginas das revistas em quadrinhos, Oscarito e Grande Otero viverão muitas aventuras já vividas por inúmeras duplas de malandros como funcionário chanchada na revista Se a Moda Pega, nome, aliás, de uma modinha de muito sucesso. Aqui eu abro aspas. A peça termina com o mais deslumbrante final do Teótico, em que há de 100.480 velas, dizia em 1925, apelativo o anúncio da revista Se a Moda Pega. As notícias salpicadas para atrair o público contavam ainda o quanto as marcações nos números de dança tinham como referência duas companhias espanholas contemporadas de sucesso por aqui, a Velasco e a Caramundo. Assim também como Hollywood vai ser uma referência na chinchada cinematográfica depois, né, com a Atlântida. Tem sempre esse diálogo, desde lá. Não demorou muito para essa ênfase das qualidades da encenação ficar completamente esquecida na propaganda que passou a ressaltar em termos no papo ou o morto vivo, como sendo um quadro que vivia o meu tempo. Durante a sua representação, a plateia em constante dualidade. Sucesso de resto já esperado por muitos autores, pois afirmava Cardoso de Menezes em uma entrevista. Se a moda pega em três quadros de luxuosa fantasia com números de música de muito efeito para serem acompanhados pela plateia e quatro ou cinco quadros cheios de comicidade, um dos quadros gômicos reporta-se ao fato amplamente divulgado pelos jornais de um cavaleiro que, sendo sócio de uma cooperativa, matou de mentira todas as pessoas da família para receber as respectivas cotas dos entendes. Participavam da cena quase todos os compés, que nesta revista eram com os seis, quando a tradição teatral até ali, até ali um pouco antes, né? Era um de dois compés. Mas aqui eles já estão escondidos. Manuel Brasil, um dos compés, era em português. E ele interpela-se com os dois malandros. Manuel Zegarro diz, mas eu não vou nisso. Primeiro, eu quero uma explicação completa do negócio. O outro compé, funcionário, responde, você deita-se na mesa e finge de morto. Chanchada, também compé, continua. Vem aqui o doutor Minhoca, meu amigo, que vai dar uma testada de óbito. Funcionário, você não se mexe. Manuel, e depois? Chanchada, responde, o médico mata você com uma moléstia qualquer. Funcionário, conclui. Em seguida, vem o procurador da sociedade, constado ao óbito e nós entramos no dinheiro. Os celebrados atores Alfredo Silva e José Moreira eram, respectivamente, funcionários no Manuel Brasil. Cobia do Jó Sobrinho, o papel de Chanchada. Na mesma cena, não faltou ainda uma mulata, a viúva, Catarina das Casquinhas. Desempenhada pela festejada Tia Mourinho. A estreia de Se a Moda Pega marcava o retorno da atriz ao gênero do revista e também o retorno da Companhia de São José à vida teatral no Rio de Janeiro. O quadro prosseguia com uma série de gás e que propós como teria acontecido se a situação cômica de interro, de impacto, fosse uma sequência de um filme da Atlântida, estrelado, procura de Otélio Miscarino. Se a Moda Pega, de certa forma, possui muitos dos elementos encontrados na tradição teatral baseada no teatro de revista. Flora Susequim gelucidou os mecanismos de funcionamento, as convenções e estruturas, em outras palavras, a poética do gênero, ao analisar a obra do popular aristócrata, Flávio Lazeleiro. Todas as 19 peças consultadas pelo autor, escritas entre 1877 e 1905, realizavam a principal característica do gênero, passar em revista o que se julga mais marcante, dos principais acontecimentos do período que findava. Assim, seguindo uma trilha dupla, a revista de anos, segundo Susequim, era tanto uma espécie de registro factual quanto uma ficcionalização cômica do cotidiano. Um enredo muito tênue, nos comentários de um personagem obrigatório, o Copé, muitas vezes acompanhado pela comércia, proporcionava certa unidade à ação dramática da peça, já carinhavava uma quantidade relativamente grande de acontecimentos e situações não necessariamente ligadas entre si, que tinham acontecido no ano anterior. O fato da análise interna das peças de Arthur Azedero ter sido suficiente para fundamentar as interpretações formuladas por Susequim, dispensou a autora de analisar a encenação das peças ou o trabalho dos atores e atrizes. É como se a performance não fosse um componente importante ou tão importante para explicar a popularidade do gênero. Entretanto, é o próprio Arthur Azedero que garante. Se o Fluminense prefere assistir à representação de uma mágica, de uma bereta ou de uma revista de anos, aí houve um drama ou uma comédia, é porque naqueles gêneros inferiores o desempenho dos respectivos papéis satisfaz plenamente ao passo que no trame na comédia nossos artistas não dão em regra a menor ideia dos personagens. O que afugintava o espectador não é a peça, mas o modo porque a peça é representada em si. Em 1925, ano em que é ensinada Se a Moda Pega, com o nosso personagem chamado Chanchada, pela Companhia São José, a constatação de Arthur Azedero era mais a verdadeira do que nunca. A revista do ano havia se modificado bastante. A atuação da Companhia São José, desde sua fundação em 1911, foi fundamental na institucionalização de uma série de alterações na produção do gênero revista no Brasil. Em sua pesquisa, Maria Filomena Chiarádia notou o quanto a presença da revista e da burleta no repertório da companhia tornou-se expressiva e, na trajetória dos sucessos desse gênero, a pesquisadora destacou o trabalho da dupla de autores Carlos Gittencourt e Cardoso de Menezes, que é, por sinal, a dupla que fez a Asse a Moda Pega. Ao analisar peças representativas da escrita da Feliz Parceria, Chiarádia percebeu a existência de práticas autorais que facilitavam a produção contínua de peças. A movência dos textos da pontua autora possibilitava a inserção de quadros de uma revista em outra, procedimento que faz da valoração de uma peça por sua originalidade algo totalmente deslocava nesse contexto. Ao mesmo tempo, as práticas autorais da pontua pesquisadora tornaram-se permeáveis, mas ligadas às exigências cênicas, à performance. Aos poucos, o trabalho de autores e atrizes, o que eles sabiam fazer melhor, passou a ser um elemento fundamental na própria impressão da peça. Assim, os autores privilegiados pela autora em sua pesquisa, escreviam em um momento em que, de uma forma ou de outra, as práticas de escrita da revista e da boleta já haviam se alteradas. Determinando essas transformações, estava a necessidade de produção contínua de peças pertencentes aos mais populares gêneros que atrassem. As revistas, por exemplo, já não eram mais de ano, mas de ano todo, como observou o cronista teatral Marinho Luiz. A concorrência do cinema e de companhias estrangeiras intensificavam ainda mais a necessidade de produção contínua de peças. Para explorar o gênero predilético público, surgiram companhias ocasionais e até mesmo autores ocasionais. Além da prediletção do público, havia ainda, também pressionando a produção, a adoção da prática de representação do espetáculo em três sessões diárias. Na maior parte das vezes, em uma semana, já era preciso substituir um espetáculo. A companhia São José foi responsável também pela incorporação de um público bastante popular, ampliação resultante do valor dos ingressos que as três sessões tornavam quase tão parados quanto as estradas de cinema. Na década de 20, o surgimento da chachada, no mesmo momento em que a companhia São José encerra suas atividades, por volta de 1926, é um outro marco na história das transformações das tradições teatrais brasileiras. O fenômeno foi representado de maneira satírica nas crônicas de Mário Nunes, escritas para o periódico Mário, e de maneira bastante reativa em um texto de Coelho Neto, de 1926. O teatro no Brasil estava tomado, avaliava ele, por uma rainha que responde pelo nome um pintoresco de chanchada. E no mesmo tempo conseguia. Essa lespa, que por aí se arrasta, viscosa e recubilante, saiu da lava chamada revista. E proliferando, com a fecundidade como se desenvolve em cerquilinhos, acervantijas, invadiu todos os palcos. Se as práticas de exibição dos filmes vinham fazendo com que os atores e atrizes brasileiros se apresentassem primeiramente por um período em três sessões seguidas, e depois, já na década de 20, após uma campanha por um grupo para modificar essa prática em duas sessões consecutivas, é preciso lembrar outros desenvolvimentos que vinham modificando o fazer teatral. Na década de 20, iniciativas como a do empresário serrador vinham ameaçando todo o circuito de atuação dos mais precários e nomeios, ocupados por companhias teatrais, também precárias e nomeios. A construção de salas especializadas voltadas exclusivamente para a execução de filmes faria, mais cedo ou mais tarde, desaparecer as construções que poderiam tanto comportar a representação teatral quanto a projeção de um filme. Se a construção de salas exclusivas iria por um filme ao que vinha assim com a prática desde que, pelo menos, início da grande guerra, enquanto existisse a possibilidade de uma casa de diversões anunciar programas compostos pela encimação de peças ou pela projeção de filmes, a economia da atividade teatral nesses circuitos e indiretamente também nos outros estaria até lá determinada pela lógica empresarial ligada ao cinema ou diversão. Assim, diz Mario Lunes, o teatro de Arrebalo está florescendo no Rio. Surgem todos os dias novos cineteatros e na Grosso Brasil, perto do lar da segunda-feira, está quase pronto o centenário da Praça 11. Em uma goleira, entrem obras a remodelação do Abigail Maio. Os grupos artísticos trabalham a preço de cinema, recebendo como remuneração o quantia equivalente a que os donos dessas casas de diversões pagam pelo aluguel de um filme. É tolice pensar em fazer arte, qualquer coisa serve. O importante é dar uma peça em cada dois dias e logo que isso se consiga está tudo certo. todo um repertório citado, criado pelos artistas teatrais para, destemidos, saírem de situações difíceis como essa que é a concorrência com o cinema, fica muito exemplificado em uma crônica de 1929. O possível impacto que teria a invenção do cinema falado no meio teatral brasileiro é o tema, satirizado mais uma vez pelo Mário Nunes. A insolidez constituída tanto pelas condições precárias de produção teatral como em um país na periferia do capitalismo quanto pelas atualizações que as invenções vindas de fora exigiam vai ser um grande momento aqui dele brincar com os principais atores que levavam adiante esse teatro tão baseado na chachada, nessa produção muito que profissionalizou o ambiente. Talvez seja isso. A chachada foi a tradição cultural inventada para lidar com a sensolidez e em algum momento foi percebida em sua capacidade de figuração da totalidade de nossa história como por exemplo o projeto de Zé ou o oficina do Rio da Véia. Mas vamos voltar lá para a entrevista ficcional do Mário Nunes. A propaganda que ela se foi fazendo em torno do filme sonoro que o filme falado está produzindo o alarme no meio teatral e aí ele vai conversar. A razão para alarme o filme falado sonoro dará o golpe de modem no teatro no dia em que todos os cinemas puderem oferecer louco. Quisemos a respeito ouvir algumas das nossas mais conspícuas figuras do teatro. Procuramos em primeiro lugar o ator do filme. Não creio nessa história de filme falado e tentar tocar música mas é fato que seja são filmes feitos nos Estados Unidos quase ninguém no Brasil sabe americano inglês é muito filho ou isso? Mas os sonores os com música que dispensam orquestra seria preciso traduzir traduzir música é muito filho Então não está aí o Guarani música brasileira traduzida em italiano? Tinha razão Corrência Margarida Marques O caso não me afeta o tal um veotônio é uma espécie de gramofone Ora, não há gramofone que possa comigo E aqui toda coisa intermedial também já está aparecendo Tinha razão Buscamos a aula da Garriga Pode ser que faça mal ao teatro A mim não A aula da Garriga não é teatro É circo? Também não É excentricidade E a minha companhia é formada sempre de artistas excêntricos Como sabe Tinha razão Corremos a cata do Prococo Que anda com a mania da perseguição Ah, meu caro O que quer? Combatem-me de todas as maneiras Não querem que eu eduque minha filha como manda a Santa Madrigreja O filho dele não pode se matricular no colégio católico de Janeiro na década de noite Olha aí Vou continuar Corremos a cata de Prococo que anda com a mania da perseguição Ah, e agora atrás da avenida comédias gramofônicas como as minhas Vou agitar de novo a classe e proclamar que o invento americano visa apenas a minha pessoa a minha individualidade Tinha razão Foi a vez da nossa incortez Vou adiantar para vocês cartazes O que foi feito isso aí? O que foi feito? Essas são carros esses quadrinhos vão chegar lá Foi a vez da Araciportes Qual o viotone qual o tafone qual nada invenção americana lá se compara com a invenção portuguesa move o toone move o toone mas seja frango move assim Entrávamos pelo termo da técnica e não quisemos dar nossa opinião o que não era de entendidos Interrompemos a entrevista por um instante como se buscava o doutor Alberto Roosevelt diretor da Fox Film do Brasil propagandista do mundo em o toone que é da Fox aparelho de que conta mil maravilhas pois vai pois viu funcionário em Nova York levando a presença da querida diz brasileira o senhor Alberto Roosevelt no mesmo instante entregou os pontos confessou que se o aparelho norte-americano é uma verdadeira maravilha o nacional é uma sombra Araciportes tinha razão desistimos de prosseguir com o nosso inquérito o filme falado sonoro só fará mal o teatro se não encontrar um muito filho uma Margarida Max um Procópio Ferreira mal da Garriga ou um Araciportes pela frente que eu queria escolar algumas coisas e a só acentuar como nessa crônica cada elemento que os artistas podiam mobilizar para ganhar o público de volta para si fica bastante dramatizado de maneira crônica e satírica porque ele tinha uma preocupação de corrigir meio teatral o Magnunes mas acho que ele conseguiu muito então cada um desses elementos que depois viram tradição mobilizados para o grande hotelio e oscaritano vão continuar aqui vamos ver agora nós temos também essas são capas feitas pelo Jair Cortes não é para para a revista o oscarito e oscaritano não foram os únicos artistas com sucesso massivo que viravam histórias em quadrinho houve também o Jerônimo o herói de sertão que era um programa de rádio na Rádio Nacional que virou por quatro anos história em quadrinho embora o programa tenha durado dezessete comparativamente durou menos mas eles estavam lá olha uma na sequência certa aqui oscaritano grande hotel mataram o rei não está vamos ver aqui aqui tem um pequeno cartazinho do tem algum forte mais que o faz Essa foi a propaganda que foi feita por o Oscarito e o Grande Otelo começarem a publicação dos padrinhos. Muitas das histórias eram feitas pelo Messias de Melo. O Messias de Melo, Jair Cortez, fez aquelas cartas, eles trabalhavam em uma revista chamada Gazeta Juvenil. Aqui nós temos o Grande Otelo Oscarito numa espécie de enquete sobre cinema, grande teste de cinema em que eles iam e ganhavam o treino quem adivinhasse de que filme os artistas participavam. Nós temos aqui então o Oscarito e o Grande Otelo propondo aqui um enquadramento foi por isso que eu peguei ele para fazer brincadeira contigo no trabalho, né? Propondo um novo enquadramento aí talvez para as histórias deles. Eles vão participar de inúmeras histórias deixa eu adiantar aqui um pouquinho como As Manias de Oscarito, O Homem da Capa, O Petit Fala de um Macaco Tanquinho, O Triste Caso do Diamante Poupado e foram até ver o cangaceiro no cinema. Tem um padrinho que são os dois vendo, mas foram padrinhos que são os dois vindo ver o cangaceiro no cinema. Um outro padrinho são eles tentando salvar o carnaval na revista chamada Pandelo e Mágico. Eu trouxe também para vocês como o trabalho dos artistas que trabalhavam na editora da La Selva, quem estava na moca que começou traduzindo diversas histórias de terror americanas mas havia um movimento muito grande dentro dessa companhia para que fosse nacionalizada também a história padrinha. Então o que a gente viu na Companhia São José também vai acontecer que também vai acontecer com a Atlântida que também vai acontecer novamente com essa companhia porque esses atores, inclusive o Jair Cortes, saiu da La Selva e fundou a sua própria editora chamada Outubro buscando justamente que essas histórias pudessem ser baseadas na realidade brasileira como você estava falando. Agora a La Selva que abriu esse espaço para que eles fizessem esse trabalho era de um italiano que vivia no Brasil. Então novamente a gente vê todos esses grupos de migrantes se encontrando no sentido do que o Fábio estava falando de que às vezes a gente muito rapidamente vai ver o estrangeirismo. Como é que é isso? Eles então eram muito baseados nas fotos. Tem uma, inclusive, com o Mazaropi que é toda uma sequência de caras que o Mazaropi faz. Aqui é menor com grande telebuscante, mas com o Mazaropi toda uma sequência de caras e boas que o Mazaropi faz e os artistas para que os artistas pudessem fazer as histórias em padrinhos. Então a gente vê até a foto dessa intermedialidade de novo da produção dos padrinhos. Algo que vai chegar na... na selva são essas histórias de inspiração, essas histórias de malandragem, de como ganhar a vida no Brasil. Então eles também vão se basear nisso. Uma das histórias que eu escolhi aqui, também que estou concluindo, chama a herança das sete semanas na qual o Oscar recebe a ficha notícia de que ele tem que trabalhar em sete empregos. Em sete empregos e um deles ele vai ser comprador de ônibus. De novo aqui um dos processos de fazer a revista. Então aqui a herança das sete semanas começa muito como o Jean-Claude já chamou a atenção do trabalho dele sobre a chichada uma coisa fantasiosa. É na verdade do sonho que o Oscarito está tendo. Ele tem um sonho de que ele é muito generoso, dá dinheiro para todo mundo e quando ele é acordado pelo grande hotel o que ele descobre é que os daqui não viraram ao contrário. Vai entender, né? Quando ele descobre que não é verdade ele está sendo acordado pelo grande hotel para dar conta de todos os cadáveres como eram chamados os cobradores da conta do leite, da quitanda, do alfaiate. Nesse quadrinho especificamente fica bem visível um trabalho com o estilo do Messias de Mello porque ele faz a contraposição do plano maior lá em cima com o maior aqui embaixo, né? E ele brinca até trabalhando com uma divisão que na verdade o quadrinho lá em cima não tem que é ali uma pilastra e nesses dois quadrinhos centrais o sonho e a realidade ficam evidentes porque no Oscar ainda está dormindo achando que tem muito dinheiro e está dando para todo mundo e no outro produtor fala acorda meu amigo porque senão a gente está pegos estão todos aí querendo pagar. Bom, teremos então nessas histórias diversas ausências como o derodismo da música mas teremos presenças nessas histórias e quadrinhos de espaços que não eram muito comuns nas chanchadas da Atlântida como por exemplo o interior deste ônibus aqui que ele representa de novo fazendo sempre uma rima ele brincava muito os dois quadrinhos em cima os dois quadrinhos embaixo e agora o quadrinho maior no meio isso toda vez que ele foi representar a multidão nessa historinha porque o Oscarito também foi juiz de futebol e foi massacrado por uma multidão como aqui ele está sendo massacrado por alguém que não quer pagar o bilhete a passagem ele vai trabalhar com esse tipo de enquadramento então a coisa muito rara de se ver em uma chanchada é esse tipo de espaço mas se raro ele deve ter uma chanchada se passando em São Paulo e eu arrisco a dizer que lá em cima onde nesse quadrinho do canto a gente vê o conjunto nacional que já tinha sido feito nesse momento e embaixo no quadrinho de baixo a gente vê a La Selva que é a editora que havia começado a fazer as histórias dos canetas e do grande hotel esse novo enquadramento que eu não pude colocar muito aqui eu acho que veio muito de um autor chamado Galera Coutinho que foi o primeiro autor adaptado pela Atlantida ele vai trabalhar de maneira trágica essas situações cômicas da malandragem que viam sendo trabalhadas de maneira cômica pelo teatro de revista né colocando um pouco a questão de como sobreviver num país onde a gente tem de um lado uma esfera do favor bastante autoritária e do outro uma esfera do direito pouco constituída né então esses quadrinhos não chegam a trabalhar esse tipo de tensão como fez a Atlantida no início de suas filmagens mas ele vai continuar trazendo uma série de elementos como esse né a dupla do barulho salva no carnaval a dupla do barulho tentando sobreviver eles vão manter então foi um pouco isso aqui obrigado obrigado a dupla Obrigada.